O governador da Bahia, Rui Costa, criticou a saída da Ford do país, mas para ele a culpa é do governo Bolsonaro. Ele afirmou em reportagem de hoje do jornal Folha de São Paulo que o Brasil se tornou uma enorme fazenda e que, segundo executivos da Ford, outras empresas deverão abandonar o país em breve. Em sua fala, Costa diz, abre aspas, Não há planejamento, o que pensamos nos últimos cinco anos para aumentar o investimento em tecnologia e a industrialização? Nada. Estamos satisfeitos em nos tornarmos uma grande fazenda, fecha aspas. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova você fica sabendo no ato.